A BATV deste sábado começa contando pra você que foi sepultada agora à tarde aqui em Juazeiro uma bebê que morreu ontem à noite durante o parto na maternidade municipal. A mãe estava no hospital há mais de 24 horas. É com tristeza que as avós olham o enxoval de Ana Liz. Estava tudo pronto para a chegada da netinha, mas a alegria se transformou em dor. Sou revolta por uma pessoa tão pequenininha, tão indefesa e já vítima do enegligência. Muita tristeza. Ontem, quando eu soube da notícia, eu passei mal, porque eu esperava essa netinha com o maior carinho. Hoje à tarde, o corpo de Ana Liz foi sepultado no cemitério central de Juazeiro. A bebê morreu ainda na barriga da mãe durante um parto complicado na maternidade municipal de Juazeiro. Segundo a avó materna, a filha dela, Luísa Evandra Silva de Brito, de 18 anos, não teve problemas durante a gravidez. Ela foi internada na última quinta-feira, mas o parto só foi realizado na sexta-noite. Desde quinta, perdendo sangue pouco, mas estava perdendo força, não tinha mais. E eu desesperada, como mãe, que a médica virava para mim e dizia, o procedimento eu estou fazendo. E é esse daqui. Não posso mudar, não posso fazer um cesareano na sua filha. Disse, mas ela não tem mais força. Ah, mas já delatou. Digo, delatou e cadê o bebê? Segundo a família de Luísa, a médica que atendeu a jovem só decidiu fazer o parto cesário depois que percebeu que o coração da bebê já não batia mais. Para a avó da criança, se essa decisão tivesse sido tomada antes, a filha de Luísa não teria morrido. Infelizmente, a bebê veio a óbito. Eu disse, por que a senhora matou? Porque a senhora poderia ter salvado. Em questão de minutos, a senhora poderia ter pegado ela, botado na sala de cirurgia e devia ter salvado a filha da bebê. No ano passado, a maternidade municipal de Juazeiro foi alvo de denúncias de maus tratos a mulheres em trabalho de parto. Uma mulher teve o filho no chão do corredor do hospital. Outra teve o bebê em casa, depois de muitas idas e vindas à maternidade. E uma criança morreu depois de um parto complicado. Depois das denúncias, a maternidade anunciou troca de funcionários e reforço no treinamento de humanização. Eu esperava receber minha netinha hoje nos braços dela, né? Aí hoje você está vendo a situação que a gente se encontra aqui para sepultar essa criança, né? A Secretaria de Saúde de Juazeiro, em nota, disse que a paciente chegou à maternidade em fase não aparente de trabalho de parto e que na sexta-feira, já na fase final, com o aumento das contrações, não foi possível ouvir o feto. E a paciente foi submetida a uma cesariana de urgência. A equipe tentou reanimar o feto, mas sem sucesso. Ainda segundo a Secretaria, um rompimento no útero, complicação rara, mas grave, teria sido a causa provável da morte do feto. No laudo do atestado de óbito, a causa apontada é descolamento prematuro da placenta. E dois dos sintomas podem ser o sangramento e as dores abdominais. Como a gente viu na reportagem, a mãe da gestante disse que ela já estava sangrando e sentia dores na quinta-feira. A direção da maternidade ressaltou que a taxa de mortalidade no hospital é baixíssima e disse que apurou imediatamente o ocorrido e tomou as medidas necessárias junto à equipe assistencial, mas não disse quais foram essas medidas.